Você sabia que você pode ajudar a trazer mais investimentos para a cidade de Alto Garças apenas respondendo às perguntas do IBGE? O Censo é a única pesquisa que chega a todos os domicílios brasileiros. Pode ser respondido pela internet ou por telefone, ou com os já tradicionais recenseadores do IBGE, que vão à sua porta em cada cidade para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados vão mostrar um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas, incluindo os grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. E o mais importante, as informações do Censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Esses resultados são igualmente indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O Censo também é fonte importante para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Afinal, conhecer o presente é essencial para o futuro do Brasil.